A bola praticamente bateu no goleiro, vê só, ela volta, chega o Bruno Mota, ele foi atrasadaço e deu sorte que a bola foi ali nas pernas dele e quase pinta o gol do 13. E é o Gustavo quem bate esse escanteio, bola levantada, vai para o meio da confusão, olha o gol! É do carro da Borborema! Aí aquele velho ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, Gustavo bate o escanteio, teve desvio da zaga e a bola foi batendo na trave e morrendo no fundo do barbante. Vamos ver para quem a arbitragem vai conferir o gol, o Zague veio para torcer e assim, torcedor do 13 aumenta o volume aqui no amigão, que foi o que aconteceu mesmo. Passa ali para o Douglas Mendes, para o Rodrigo Cauti. chamou a marcação, olha o passe que sai errado, antecipou-se ali o Robson, outra vez o 13 no ataque, Robson invade a grande área, bateu de esquerda! Gol! 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 É do papai, é do capita, é de Robson, é do galo da Borborema! Agora veio mais um de Robson! Gol! O passe errado do Rodrigo Cauti, ele correu para a grande área, o Robson teve liberdade e bateu no contrapé do Rodrigo Cauti! Bola que não foi tão forte, mas tomou o caminho do gol! Não conseguiu acompanhar o Felipe Marcelino, o Robson bateu, a bola foi lá! Chegando de mansinho na malha do Imperatriz e o 13 aos 43 do primeiro tempo, abre boa vantagem aqui no amigão! E o segundo gol, o terceiro perdão, com o Douglas Mendes, tentando arranjar o passe ali do Jocinei, o Jocinei falhou na comunicação, o Bruno Mota recolheu, a bola sobrou do Gilvan, o Gilvan bateu e aí, o Rodrigo Cauti caiu! Já com a bola lá dentro, e o 13 já ataca de novo, já vai partindo de novo, lá vem o Tales na primeira dele, o cruzamento para trás da batida! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O de Douglas Pache! É do Galo da Borboneva! Virou passeio, virou goleada, já é dois, vira, não vou dizer quatro, acaba porque nós estamos só com 15 minutos no segundo tempo! Douglas Pache! Deixa o dele na partida, marca o quarto do Galo, Tales, na primeira dele no jogo, cruzou para trás, zaga caiu, todo mundo, um por um, e o Douglas Pache teve o tempo e o espaço necessários para, de primeira, mandar de pé na direita, no contrapé do goleiro Rodrigo Cauti, virou goleada, 13, 4, Imperatriz, 0, Douglas Pache faz o gol para o Galo! 3 e 3, lá foi Jocinei, golaço! GOOOOOOOL! Jocinei! É do Cavalo de Aço! Uma falta sensacional, batida pelo volante, lá foi o Jocinei Chate! Perna esquerda na bola, Lá onde a Coruja toma o André, ainda deu um toquezinho nela, mas ela balançou a rede, diminui o Imperatriz com um belo gol de fome!